Tipo assim, há um tempo atrás, eu nunca tinha ouvido falar de dorama, né? Então eu falei assim, que lasqueira de dorama é essa? Que tranqueira é essa? Aí, eu falei assim, aí eu comecei a perguntar, o que é dorama? Ah, são as sériesinhas, tipo novelinha coreana, né? Aí daqui a pouco, aparecia outro rapaz e outra menina... Mas eu pensava que era tudo o mesmo. Porque eles são muito iguais, eu não conseguia discernir um do outro. E eu ficava assim, meu Deus, mas quem é esse? Será que esse não é aquele? E tipo assim, tinha muita dificuldade. Mas aí eu continuei assistindo a série, né? E tipo assim, uma gracinha, super romântico, limpinho, não tinha... O beijo, assim, você assistiu 20 episódios, o beijo aconteceu assim, uma coisinha assim, ó... Só assim, o beijo deles, né? No final. Muito legal, né? O que que eu vejo que é um problema? O problema disso daí? É que você começa a assistir um atrás do outro, e você quer assistir mais, e você quer assistir... E você fica viciada. Não tem sexo, não tem sujeira, não tem nada, mas tem uma história, né? Tem uma historinha romântica, e vira, hoje em dia, as meninas brasileiras, elas estão querendo adotar até o jeitinho dos asiáticos. As meninas querem ser asiáticas, de tanto que tá tendo essa influência dos doramas, dos animes, tá vindo assim, de uma forma que é como se você perdesse a sua essência, e você quer uma essência de outras pessoas. Começa a viver outra vida, né? Você começa a querer viver outra vida, exato. E fica em cima de algo que não é real. E fica viciada. Sonhando, né? Aí ela vai falar pra onde vai, tá pensando, nossa, mas será que ela vai fazer... Tipo assim, começa a... É, a sua mente fica lá naquele mundinho. É imaginada. Naquele mundinho. E aí, o que que acontece? Você não cresce, espiritualmente falando, você fica amarradinha. Por quê? Porque você não tem vontade de ler a palavra, porque você quer assistir o dorama. Então, você tá em casa, ou você tá no trabalho, você tá na escola, você quer assistir dorama. Você quer assistir um atrás do outro. É viciante. E isso não faz bem. Então, claro, você é o tipo... Porque tem pessoas que falam assim... Eu tava conversando com uma menina, uma amiga, não é nem uma menina, e ela começou a assistir um episódio. Depois de um tempão, assistiu outro episódio. Depois de um tempão, assistiu outro... E, tipo assim, até hoje ela não deve ter chegado no final do episódio, do negócio. Mas, assim, eu lembro que quando eu assisti, eu ficava assim... Meu Deus, mas o que que vai acontecer no próximo? E o que que vai acontecer no próximo? Eu me dou bem, porque eu não tenho paciência. Então, sabe o que eu faço? Eu pulo pro último. Aí, pronto, já perde a graça. Eu já vi tudo... Mas ali eu já entendo o quanto aquilo vai envolvendo a pessoa e você fica naquilo ali. E vocês que amam dorama, vocês devem estar me detestando por falar isso. Mas é aquilo que eu falei lá no começo. A gente fala porque a gente quer ajudar. E ouve quem tem ouvidos. Se você não quiser ter ouvidos, é assim... A gente não tá falando que você é obrigado. A gente tá dando uma direção. E se você parar pra analisar e você ver quanto tempo você perde... Se você é aquele tipo igual aquela amiga minha que assiste um, depois outro, e demora... E aquilo não fica assim na sua cabeça... Tudo bem. Não é problema pra você. Mas se você é daquele tipo que fica fissurada... E que você fica depois querendo copiar as atitudes daquela menininha... Eu tava conversando com o meu sobrinho outro dia... E ele me falou que assim... Ah, tia, você vê a influência dessas coisas... As meninas até quando eu tô andando na rua ou no trem... Eu vejo que elas já fazem aquele jeitinho assim meio... É verdade, gente. Isso é verdade. Até roupa eu acho que tem. Faz aquele jeitinho de menininha assim... Cabelo... Que você vê nos doramas. Isso é verdade. Acabar trazendo pra vida real, né. Aí usa roupa, cabelo e vai imitando, né. Porque acha que aquilo vai acontecer com ela, né. Elas começam a se transformar... Assim, acaba por conta de gostar tanto disso... Acaba se transformando em uma outra pessoa, né. Então aquela personalidade dela... Já a essência dela já se perde, né. Já começa a ser uma outra pessoa. Até porque é um... Vamos dizer assim... É uma minissérie... Não é uma vida real ali. É um personagem. E ela acaba se... É... Se deixando levar pra ser igual aquela pessoa que nem existe, né. É uma história ali.